Na aventura de hoje, o bebê aranha vai fazer uma besteirinha, então o seu pai vai botá-lo de castigo, mas ele odeia castigo, então ele vai fugir do castigo e sabotar a moto do seu próprio pai. Será que essa trollagem vai dar certo? Eu achei isso muito errado, não faça isso em casa, é somente uma brincadeira aqui no jogo. Vamos ver esse vídeo aí. Hahaha, essa é a brincadeira mais legal da escola, sabe por quê? Sabe por quê? Todos os bebês estão me obedecendo porque eles acham que a gente vai brincar. Hahaha, e eu vou sabotá-los e eu vou jogá-los na piscina, vai começar pelo bebê Shrek. Bebê Shrek, toma! Hahaha, agora quem que vai ser o próximo? Deixa eu escolher, vamos ver se algum bebê vai falar alguma coisa estranha. Hein bebês, vocês estão plebalhados? Ah, não, quem que é? Quem que é? É você bebê Alequina. Não! Vai falar mal de mim, vai! Agora vai ficar aí dentro da água. Irmão, aqui no beco todo mundo é irmão. Eu não quero que não dê nenhum beco. Cai lá o beco. Agora eu vou dar uma todos. Ah! Eu não caí, eu não caí. Ah! Eu não caí, eu não caí, eu sou de fogo. Eu sou de fogo, eu sou de fogo, eu não caí. Ah! Como que não caiu? Agora é você, bebê Shrek. Ah! E por onde foi esse spray? Ah, só você. Ah! Eu caí, caí, bebê do céu. Burro, 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 até a troncha, troncha, troncha. Pelo menos eu me aventurei e aqueles bebês vão ficar lá em cima. Meu papai não pode saber que eu estou aprontando na escola. Agora eu vou sair daqui e ninguém pode contar isso para o meu papai. Apare. Hey! Mamãe, ouve para minha lenha me chocou dentro do rio? Ha 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 ha! Ai, meu velho. Eu vou dar um jeito nessa. Vou ligar para o homem-aranha agora mesmo por telepatia. Porque meu celular está escondido. Ei, minha velho, faça isso. Ha ha ha! Ai, que louca, Beste! Alô, Homem-Aranha? Alô! Oi! Oi, o quê? O seu filho tá fazendo traquinagem com a minha filha! O quê? Eu não acredito! O que aquele danadinho tá fazendo? Ele jogou ela dentro de um rio cheio de peixes e piranhas! Ah, não acredito! Eu falei pra ele ficar longe de piranha! Ai, eu não sei! Você vai ter que dar um jeito nesse garoto, senão o nosso relacionamento escondido acaba! Tchau! Ai, meu Deus! Eu vou perder minha mulher! Ai, meu Deus! Ai, minha voaida! Hoje eu vou fazer uma coisa no Mount Chili, de qualquer coisa! Eu vou descer de moto, fazer uma trilha de moto, cagar na moto... Tem que dar na moto! Yeah! E eu vou usar a moto e ela tem que estar em perfeito estado! Se a moto tiver com um risquinho, uma cicatriz, um pouquinho de ketchup caído, seja lá qualquer coisa... Eu tô... Ai, meu Deus! Sem querer! Mas, graças a Deus, não deu nada! Yes! Ela tem que estar em perfeito estado, porque senão as gatinhas não vão me olhar! E outra coisa... Não vão ser qualificados para fazer a corrida! Então é melhor ninguém tocar na minha moto! Se alguém tocar na minha moto, eu vou fazer isso aqui, ó! Aqui, você vai ver... Ó, eu vou fazer isso aqui! Toma, vagabundo! Ha, ha, ha! Ai, eu sou psicopata e vou embora! Uhul! Cheguei em casa! Hã? Bebê-aranha? Ah, eu tenho que botar essa peste de castigo! Bebê-aranha, cadê você? Uhul! Cheguei em casa! Ele tá aqui embaixo! Hã? Hã? Aí, papai! Oi, meu lindo! O que que foi? Oi! Ai! Você tá de castigo, moleque! Você comeu meu saco de amendoim! Ah! Saco de amendoim? Ah, mas isso é o de menos, né? Eu não tô fazendo mais nada de pior! Ha, ha, ha! Ha, ha! Eu só comi amendoim, papai! Você empurrou as crianças dentro do lago e a mãe da menina veio reclamar comigo! Peraí! A mãe de quem, papai? Isso é mentira! Estão contando mentiras sobre mim na escola! Não, 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 não! Eu não posso falar quem é quem, senão você é o X9 daqui! Cadê você, bebê? Ah, é um bobinho mesmo! Ah, tá aqui, ó! Toma! Ah, mas onde eu vou ficar de castigo, papai? Eu não queria... Talvez ele vai ficar igual cachorro no banheiro! Ah! Por que igual cachorro, papai? Ah, você vai cagar na privada e comer o próprio cocô! Vai! Ai, que nojo! Não, não vou fazer isso, não, papai! Faz sim, entra! Ah, meu Deus! Entra agora, moleque! Ah, meu Deus! Fica pra ir agora! Fica pra ir tranquilo, ó! Papai tá aqui, ó! Tranquilo pra você, tá? Pode ficar aí dentro! Aqui, ó! Deixa eu ver se ele tá espionando! Toma, vou ficar aqui... Ai, ai, eu tô... Vou ficar aqui de guarda e vou botar mais bombas aqui pra você não escapar, sua praia! Ai, meu Deus! Vai me especificar agora! Ha, ha, ha! Mal ele espera que essas bombas não adianta nada! Bobinho, deixou a janela preta e eu saí por aqui! Ha, 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 ha! O que é que eu posso fazer pra poder trollar meu papai? Deixa eu ver... Ah! Aquela motoca ali, rapaz! Eu já sei! Eu vou fazer uma coisa que ninguém deve fazer! Porque isso é um videogame! Eu vou tirar o freio da moto dele! Igual o pessoal faz na novela! Ha, vou chegar aqui! Vou aqui bem embaixo! Aqui! Ha, ha! Podes arrumar esse freio! Ha! E ele malpera e ele vai esperar! O que vai acontecer? Isso é pra aprender a deixar de castigo! Agora eu vou voltar pro meu, ha, ha! Entre aspas, castigo! Ha, ha, ha! Isso! Vou voltar pro banheiro e eu quero ver o que vai acontecer! Com a vaida do meu papai! Ai, minha vaida! Eu chego aí, Paito! Olha aqui, olha aqui! A sua moto já está aqui preparada! Durais, seis a duas, Paito! Agora, olha aqui! A corrida, o percurso que você vai ter que fazer é lá por baixo! Você desce, pula com a moto aqui e vai lá longe! Até o final desse percurso ali de baixo! Beleza? Beleza! Entendi! Você explicou muito bem! Tá bom! Agora vai, corre! Cuidado pra não cair! Yes! Relaxa, qualquer coisa, eu aciono o freio! Uhul! Vambora! Yes! Ah! Ai, meu Deus! Ah, freia, freia, freia! Não, a moto não freia! Ela não freia! Ah, ela não freia! Mas também como eu vou frear no ar! Ai, meu Deus! Ah! 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 Ah!